notícias do momento aqui você fica bem informado uma menina de 11 anos foi raptada e estuprada por um detento ao visitar o irmão dentro de um presídio no estado do ceará a imprensa informa que o fato ocorreu no último sábado dentro da casa de privação provisória de liberdade na região metropolitana de fortaleza segundo o conselho penitenciário do estado do ceará a vítima é irmã de um preso e foi violentada por outro detento da unidade o presidente do conselho cláudio justa disse que a criança estava com a mãe para ajudar a entregar produtos pessoais para o irmão que está recolhido na unidade prisional durante a visita porém um detento levou a menina para dentro de um compartimento do presídio e estuprou a criança a mãe da criança anotou o sumiço dela e acionou a segurança da unidade agentes penitenciários realizaram buscas e encontraram a criança e capturaram o suspeito a polícia informou que o detento já estava preso por estupro de vulnerável o crime demonstra a insegurança no interior da unidade prisional que sofre com a superlotação